O Barolá, o Roberto Figueroa, o combate brutal, vale tudo, sem desclassificação entre o Matt Whedon e o Solo Sikoa. Quatro cadeiras ali já dentro do ringue, cheio de pedaços de pau. O Ranag não conseguiu o Solo Sikoa, samou a drop, mesmo assim, na contagem, um, dois. Pensando o Solo Sikoa, o que vai fazer com o Matt Whedon na semana passada foi o combate dominado pelo Solo Sikoa. Aqui parece que as ferramentas não estão ajudando muito ele, meio sem imaginação. O Solo Sikoa, dando uma cabeça do Matt Whedon. Em princípio, Roberto, o Solo Sikoa era um desconhecido. Não havia uma estratégia para enfrentá-lo, mas aos pouquinhos os adversários estão descobrindo como um caralho executor. Tudo isso, o que está fazendo? O Solo Sikoa colocou a cadeira ali no meio do pescoço do Whedon. Está valendo, tudo isso está valendo. Na maldade, querendo quebrar o pescoço do Whedon. Consegue aparecer, atira a cadeira em cima do Solo Sikoa. A cabeça do Sikoa. Pegado contra uma cadeira que estava pendurada. Pela sequência aqui do Riddle, mas não foi escolhida. O suficiente para conseguir a vitória. Contra Solo Sikoa tem que ser uma sequência muito maior do que apenas essa joelhada com a cadeira. Improvisando. Está improvisando agora o Matt Whedon. Coloca ali as duas cadeirinhas. O Sikoa mal consegue ficar de pé. O braço. É guerreiro, hein, guerreiro? Nossa, pele do velho suplex nas cadeiras. Um, dois. Agora sim, fez certo o Riddle. Fica desesperado porque não conseguiu a vitória, mas fez tudo certo. Trabalhou com o Solo Sikoa. Colocou as cadeiras ali para o suplex. Deu certo. O Solo Sikoa sobreviveu. Caída ali. Nossa, jogando todas as cadeiras em cima do Solo Sikoa. Ele vai dar boal em cima das cadeiras. O Clothing Bro. É, sentiu o perigo. É, sentiu o perigo. O Solo Sikoa. Bloqueado. Puxa. Perna do Matt Whedon que caiu mal. Ele caiu. Batiu com a cabeça. Agora jogado sobre a mesa dos aprentados. No final. De novo. Repetir a dose no celular passado. Olha ele com o pezinho. É tanto de uma como a maneira. A gente aprende, mano. Os cabelos, tudo isso está valendo. O prego de Samoa ajoelhado em cima dele. Caiu o Solo Sikoa. Não, não pode ser. É o destino. Um dia você esmaga, outro dia esmagado, meu amigo. É isso aí. É isso aí. A vingança do Raynaud em cima do Solo Sikoa. E o juiz está dizendo, tem que ir trazendo para o ringue. Parece, meu Jay. Oh, você falava. E o pior que tudo isso está valendo. O combate continua. O combate continua. Não tem interferência. Não tem vazão. O combate vale tudo. Vão para o finalizador. Escapou do Andy. Lembra agora do Jimmy. E lá vem o Metro Riddle. Mortar. Em cima deles, um Cox Krum. Seca. Rolha derrubando os dois. O combate não terminou. O Solo Sikoa está enterrado lá. Contra a mesa. Um combate normal. O juiz já teria contado até 10. Era fim de festa. Mas aqui não tem a contagem de fora. Volta o Solo Sikoa. O Riddle não acredita. É. Assustado ali o Riddle. Não acredito que o Solo Sikoa voltou. Vai para cima dele. Vai para cima dele. Vamos braço. Por a Nike. Que não quina do rio. Impressionante a resistência do Solo Sikoa. Vai para... Contagem. Opa. Prego de Samoa. Escapou o Riddle. Vai a joelhada no Broto Slip. Broto Slip. Agora o prego de Samoa na garganta. Um, dois e três. O S contra golpe. Fulminante. A vitória de Solo Sikoa. E vem mais castigo. Vem mais castigo. Os irmãos Justos estão de volta. Isso é. Isso é a ordem do Rolando. Foi um erro. Foi um erro o Riddle aceitar esse combate. Rolando. Rolando. Inalizador dos Irmãos Justos. Tirtuando o Método Híder. Um erro. O Método Híder cometeu o erro e pagou o caro por ele. Para você. Valeu pessoal. E até a próxima. Natal. Meu Deus.